Hoje foi um dia que eu trabalhei horrores, vou mostrar minha agenda pra vocês porque não tem nada de particular nela, assim. Tipo, essa é a agenda do trabalho, não minha agenda particular. Olha, vocês conseguem ver? Tem muita tarefa e hoje eu não consegui cumprir todas as tarefas, mas meu horário de trabalho já acabou, porque eu comecei a trabalhar 8 da manhã. E agora são 5 e 11, hoje é dia 6, né? É segunda-feira, aniversário da minha irmã, que eu esqueci de falar parabéns, vou falar agora. Mas enfim, vocês viram que, enfim, não consegui cumprir todas as tarefas de hoje que eu programei pra hoje. Por quê? Porque eu passei um tempinho no Alambique, lá no sítio. E lá no sítio é complicado, eu não fico no computador. Então acumulou tudo pra agora e eu tenho até segunda-feira pra fazer tudo que eu tenho que fazer na semana. Eu acho que vai dar tempo, eu não acho que vai dar tempo. Mas aí quando eu voltar pro Alambique, eu foco em fazer coisas no computador, entendeu? Eu contratei um sistema novo pra Alambique, eu tenho que organizar todo o sistema e isso tá dando um trabalho, assim, infinito. Vocês não têm noção quanto trabalho isso tá dando. Mas enfim, eu vou mostrar os livros que eu comprei. Eu comprei alguns livros na Prime Day e eu comprei alguns livros na livraria de Monte Alegre. Então eu vou mostrar primeiro os que eu comprei na Prime Day. Depois eu mostro os que eu comprei na livraria de Monte Alegre, tá bom? Vai ser um mini book haul, assim, mas depois eu vou fazer um vídeo de book haul, falando direitinho de cada livro. Eu comprei Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, acho que é assim que se fala, Kahneman. E ele é prêmio Nobel de literatura, de economia. E enfim, eu queria há muito tempo ler esse livro, é um livro de não-ficção, né? E eu pretendo ler e fazer vlogs pra vocês, da leitura dele, né? Eu também comprei Tempos Difíceis, do Charles Dickens, porque eu faço leitura coletiva com a Mel Ferraz. Então vocês vão ver que tem muitos livros da leitura coletiva, como Al Farol, da Virginia Woolf, que também vou ler com ela. Assim como A Ciranda de Pedra, da Lídia Fagundes Telles, que eu também vou ler com ela. E os outros não são de leitura coletiva, mas... Ah, tem mais um de leitura coletiva. O Ensaio sobre a Cegueira também vou ler com ela, daqui um tempinho. E os outros são da Zahar, que eu comprei. Então eu comprei O Homem Invisível e, gente, estava de 60 reais por 20 e poucos reais. Então não tinha como deixar passar. Comprei Peter Pan também, essa edição pequenininha, de bolso. Ela não tem comentários nem ilustrações, mas é um livrinho que eu sempre quis ler. E comprei essa edição maravilhosa de Frankenstein, que também é um clássico que eu nunca li, né, gente? E daí, lá na livraria de Monte Alegre, eu comprei uns livros que eu paguei muito barato. Por quê? Eles têm um preço já muito bom e foi um preço melhor que a Amazon. Melhor que os preços da Amazon. E eles deram 50% em duas estantes que tinha lá na livraria, né? E daí eu fui ver essas duas estantes e tinha livros muito interessantes. Então eu peguei e eu comprei. Vamos lá. Eu comprei Essencial, do Jorge Amado, que reúne trechos da obra dele, além de ter a obra inteira de A Morte e a Morte de Kim Casberro d'água. Aí eu comprei também O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, nessa edição, que eu achei, gente, maravilhosa. Eu comprei também Leite Derramado, do Chico Buarque. Eu nunca li nada do Chico Buarque e essa vai ser minha primeira leitura dele. Eu comprei O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumain, numa edição da Cossack Naive, por R$17,00. Vocês têm noção disso, gente? Olha que edição maravilhosa. Enfim, eu acho muito bonita as edições novas também, mas não podia deixar passar, né? Eu comprei esse livrinho, Vida, do Paulo Leminski. E ele fala sobre quatro biografias, biografias desses caras aqui. Não sei se vai focar. Desses caras aqui. Enfim, e eu nunca li nada do Paulo Leminski. E eu sempre quis ler a poesia dele, só que esse livro tava lá por R$15,00. Então, eu quero ler algo do Paulo Leminski, vai ser esse, sabe? Porque tava por R$15,00. E eu nunca vi nesse preço. Esses foram os livros que eu comprei. E eu comprei também, gente, esse livrinho aqui, ó. A Casa dos Espíritos. A Isabel Alende, que eu vou dar pra minha amiga. Por quê? Porque eu tenho a Casa dos Espíritos aqui e eu quero que ela leia comigo. É uma visão meio egoísta. Talvez seja uma visão meio egoísta. Mas eu vou dar pra ela um livro. Ela vai ganhar um livro. E eu vou ganhar uma leitura junto com ela. Eu amo ler as coisas junto com ela. Mas aqui está a minha estante de livros para ler. Como vocês podem ver, eu tenho vários livros que eu não li ainda na minha estante. Mas está controlado, né, gente? Aqui são livros pra doar. Eu acho que eu vou doar lá na escola de Monte Alegre. Mas está controlado a quantidade de livros na estante. Que eu não li ainda. Acho que eu consigo ler metade deles esse ano ainda. Eu acho que eu vou dar pra você. Essa é a parte do vlog onde eu venho atualizar vocês das minhas leituras. Mas antes, quero contar do meu dia. Hoje eu acordei, então, de acordo com o meu psiquiatra, de acordo com o Dr. Felipe, estou eu com insônia. Porque faz dias e dias que eu não durmo mais direito. Eu acordo às 3 da madrugada. Exatamente às 3 da madrugada e não consigo mais dormir. Então hoje não foi diferente. Acordei eu às 3 da madrugada e não consegui dormir direito mais. Aí eu acordei de vez, às 6 da manhã. Tomei meu café da manhã e já comecei a trabalhar. Hora de sair dessa reunião agora. Agora são... Ah, não sei que horas são. Agora são 3 e 17 do dia 7 de julho. Então agora é meio tarde e eu decidi que eu ia parar de trabalhar. Só que aí tem uma parte boa de você trabalhar pra você mesma. Você trabalhando pra você mesma, você pode fazer seus horários. Então, por exemplo, aqui eu tô vindo atualizar vocês no vlog às 3 e 17, que seria horário comercial numa empresa comum. Mas eu tô trabalhando desde as 6 da manhã, então eu me permiti dar essa pausa. E daí, a parte ruim de você trabalhar pra você mesma é exatamente isso. Você não tem freio. Teve um dia lá no sítio que eu tava, no Alambique. E daí eu desci no Alambique às 6 e meia, mais ou menos, né? Igual eu desço todos os dias, em torno das 6 e meia da manhã. Eu subi de volta pra casa da minha avó. Era umas 6 da tarde, então já tinha dado aí 12 horas de trabalho, né? E daí eu abri o computador, comecei a fazer coisa do Alambique. A hora que eu fui perceber, já era tipo 9 da noite. Então eu trabalhei aí 15 horas no dia, sabe? Então, por exemplo, hoje eu comecei às 6 da manhã, 8 horas de trabalho seria 6. 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3. Seria 3, então já teria acabado. Só que 3 e meia eu tenho que impulsionar uma publicação. Eu tenho que fazer Instagram ainda, mexer no Instagram. Eu tenho que ligar pra um advogado ainda hoje, às 4 da tarde. Então assim, não vai acabar até às 5 da tarde, sabe? Então tem lados bons e lados ruins. Lado ruim é que você nunca para de trabalhar. Eu não tenho férias há anos já, desde 2016. Desde 2016 acho que eu não tenho férias. Enfim, né, gente? Depois dessas delongas sobre minha vida, vou atualizá-los de minha leitura. De minhas leituras. Porque são várias. Ontem eu não li nada. Nada, assim, zero. Porque ontem eu e meu namorado, o senhor e meu namorado, decidimos assistir um filme de noite, né? A gente até comprou uma cerveja pra assistir um filme. E daí, a gente acabou assistindo o Bob Esponja. Foi super, super legal. E depois de Bob Esponja, a gente assistiu uma série de meditação na Netflix, que eu dormi, mas ele continuou assistindo, mas eu dormi. Eu tenho esse negócio de dormir nos filmes e nas séries. Bom, então vamos pro que eu tô lendo. O que tá mais avançado, a leitura mais avançada, é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Pronté. O que que eu estou achando? Eu comecei esse livro achando que eu não ia gostar. Achando que era um romance. E que eu não ia gostar e tudo mais. Mas eu tô gostando muito desse livro. A história tá fluindo demais. Eu tenho vontade de continuar e continuar lendo, sem parar. Eu tô com raiva dos personagens. E pelo que eu vi, é pra você sentir raiva dos personagens mesmo. Então eu tô gostando muito dessa história. Eu vou fazer resenha pra vocês depois que eu terminar de ler. E a edição, gente, sem comentários. Porque é uma edição comentada da Zahar. E tem umas notas que eu achei muito legais. Que eu até grifei a nota, assim. Enfim, não vou achar nenhuma agora. Mas tem umas notas que eu achei muito legal. As edições da Zahar compensam muito comprar, mesmo elas sendo mais caras. Se você tem condições, optem por Zahar. Por uma editora que tenha uma boa tradução. Eu tenho um probleminha com tradução. Aí, o segundo livro que eu mais tô avançando é no Kindle. Deixa eu pôr a capinha deles do livro pra vocês. Eu estou lendo Oryx and Crake, da Margaret Atwood. Não sei, acho que o som ficou meio bloqueado pelo Kindle, né? Mas, enfim, é Oryx and Crake, da Margaret Atwood. E no começo, vou ser bem sincero, eu não tava gostando desse livro, não, viu? Ele é muito lerdo no começo, muito devagar. E daí, eu tava querendo ler um livro mais dinâmico no Kindle. E não era o caso, mas agora, gente, o livro engatou, assim, de uma tal forma que eu tô surpresa até, sabe? Porque ele tá se tornando muito instigante. É que é uma distopia, né? É uma distopia onde mudou totalmente o rumo da humanidade. E os personagens ali apresentados, o personagem principal é o Homem de Neve. Ele tem contato com outros seres, mas não são seres humanos como a gente. São seres perfeitos, sabe? Não tem imperfeições. Então, eles também não comem carne, eles vivem de planta. Tudo bem não comer carne, mas eles vivem só de planta. Tipo, só de planta, assim. Eles não comem mais nada além de planta. Enfim, é um mundo totalmente distópico. E no começo do livro, ele tava apresentando esse mundo. Ela, né? No caso, a Margaret Atwood, tava apresentando o mundo no começo do livro. E ficou meio maçante, sabe? Mas agora tá fluindo, porque eu quero saber o que vai acontecer. Então, tô gostando muito desse livro agora. E eu acho que eu termino rapidinho. Eu tô lendo com a Amanda. Melhor a Amanda se apressar, senão ela não vai me alcançar. O terceiro livro, que eu tô também um tanto quanto avançada, tô na página 170 de 380, tô? Falta ainda 300 páginas pra terminar o livro? Falta, mas tudo bem. É o Lolita, do Nabokov. Ai, gente. Esse livro tá sendo uma questão, porque ele tá... Ele é muito pesado, né? As descrições que o protagonista faz da Lolita, da menina anterior, da outra ninfeta dele, né? É muito sofrido, é muito pesado, é muito, sabe? Dá nojo, assim, pensar numa pessoa, num cara adulto falando isso de uma criança de 7, 8 anos, sabe? Fazendo carícias. E é muito bem descrito o livro. Pra quem não sabe, é um livro, basicamente, que o cara conta a relação dele. E o cara tem, tipo, 30, 40 anos. A relação dele com uma menina de 7, 8 anos. É uma relação amorosa, abusiva, sabe? É agoniante, gente. É... Eu não li muito ainda, então não posso falar muito, mas é difícil de ler. Então eu leio pouco por vez. Não lio muito. Aí, outro livro que eu estou lendo é 1984, na leitura conjunta da Mel Ferraz. Eu li a primeira meta, mas já era pra eu estar na segunda meta. Hoje é dia 7. Já era pra eu ter lido capítulo 2 e 3. Eu tô no capítulo 2. Mas tudo bem. Vou alcançar. Hoje eu pretendo ler um pouquinho. Então vou alcançar todo mundo aí na meta. E é muito legal essas leituras coletivas, que ela faz Lcast. Então é podcast diários sobre a leitura, né? E eu acho que a gente aproveita muito mais a leitura. Assim, tem um grupo no Telegram também, onde você pode discutir, mas, gente, eu não consigo acompanhar o Telegram. Tô com tanta coisa pra fazer que eu não consigo acompanhar o Telegram. Mas aí, né, enfim, pra quem não sabe da história, também é uma distopia que fala sobre... Tem os lemas da distopia. Deixa eu achar aqui os lemas pra vocês. O lema do governo que tá nesse mundo distópico é guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é a força. Então as pessoas são... Não tem noção do que tá acontecendo, né? E esse governo que... É o governo que tá no poder agora, ele prega pela ignorância, prega pelas pessoas não pensarem pra ele continuar no poder. E as pessoas aceitam isso, sabe? Então é um livro... Parece que tá acontecendo agora, sabe? Ignorância é a força e tudo mais. Parece que tá acontecendo agora. Eu li também A Revolução dos Bichos, terminei de ler. E parece que tá acontecendo agora, né, gente? Não tem muito o que fazer. E de não ficção, eu tô lendo Humanidade, Uma História Otimista do Homem, do Ruter Bergman. O que que acontece? Eu estou na página 58... 59. Tô na página 59. E até agora ele só citou exemplos de o porquê que o homem é bom. Então ele citou, por exemplo, o livro O Senhor das Moscas, que eu vou deixar a capinha aparecendo aqui do lado. E ele falou que o porquê esse... Isso não aconteceria. Eu não sei se vocês sabem, mas o Senhor das Moscas conta a história de um avião. Eu já li o livro, mas faz tempo. Então, se tiverem algo pra complementar, complementem aqui nos comentários. Mas conta a história de um avião que caiu numa ilha deserta e esse avião tava cheio de crianças e tinha um adulto só. Esse adulto morreu. As crianças que sobreviveram à queda do avião, elas formaram tipo um governo. E daí tinha os bonzinhos e os maus, né, as pessoas... E daí as crianças, as regras eram diversão, manter o fogo aceso, só que sempre queriam diversão, ninguém mantinha o fogo aceso. Era uma confusãozinha, né? E daí, enfim, virou uma baderna na ilha, de acordo com o livro, né, virou uma baderna na ilha. E as crianças começaram a se matar, enfim, foi... É triste o livro. E daí ele fala que teve um acidente parecido com esse. Eu tô pensando em fazer um blog de leitura dele. Então não vou falar muito, mas ele fala que tem um acidente parecido com esse. Teve, né, esse acidente. E o que aconteceu é que as crianças, na verdade, se ajudaram. Ele quer provar que o homem é bom e não mal, como a maioria da população pensa, entendeu? Estou sendo convencida? Até agora não, mas eu li 50 páginas de 400. Então, assim, poderei ser convencida em algum momento, sabe? Porque eu acredito na maíndole do homem, sabe? Não acredito que as pessoas são boas por natureza, assim. Mas, enfim, né? Vamos ver se eu mudo de ideia. É bom você ler esses livros que vão contra o que você pensa. Então leia os livros que vão contra o que você pensa. Bom, é isso que eu tinha pra falar. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Além da bagunça do meu sofá. Tem de tudo ali. Tem meia, tem cobertor, tem jaqueta, tem almofadas, tem toalha. Enfim, tem de tudo. Mas era isso que eu queria falar com vocês agora, né? Nesses momentos. Eu comprei um tripé novo. Então os vlogs vão ficar mais dinâmicos e eu vou começar a fazer mais vlogs, né? Mas é isso. Até o próximo... Até o próximo... Até o próximo... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Eu vou plantar uma plantinha agora que veio no papel semente. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Mas esse daqui é o papel semente, ó. E aparentemente eu preciso esquentar ele. E daí eu pensei, por que não filmar, né? Eu vou abrir um vaso aqui que eu comprei na Amazon faz um tempo. E daí eu vou mostrar pra vocês eu plantando a plantinha. Legenda Adriana Zanotto Olá, pessoal! Eu li um livro há um tempinho e eu decidi falar sobre ele nesse vlog porque eu quero muito falar sobre ele, porque ele é um livro que eu achei muito legal. Só que se eu for fazer um vídeo só sobre ele vai dar um vídeo muito curtinho porque é um livro super curtinho. Eu não posso falar muita coisa, senão eu vou dar spoiler. Então decidi vir aqui nesse vlog e falar pra vocês sobre esse livro. O livro é esse daqui, é o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. E eu vou, antes de começar a falar sobre ele, citar uma frase dele que eu anotei, deixei anotado aqui no caderninho. Porque, enfim, pra vocês entenderem um pouquinho sobre o que eu vou falar depois. Ele está falando aqui sobre um beijo. Como ele está falando que estudos comprovam que depositar saliva na bochecha de uma pessoa pode ser benéfico. Ou seja, dar um beijinho na bochecha de uma pessoa pode ser benéfico. E o livro, ele é narrado por uma menininha. E essa menininha, ele é sobre uma menininha e sua família. E essa menininha, ela tem 13 anos. Eu não sei o nome dela, porque vocês vão entender mais pra frente. E um dia ela pede pro pai pra ele dar de presente pra ela um poeta. E os poetas, eles podem ser comprados assim como animais de estimação. Então, eles servem pra fazer companhia pras outras pessoas comuns que estão imersas no sistema que tá no contexto do livro. No contexto pra pessoas que estão imersas nesse sistema do livro, que o livro fala. E no momento que esse poeta vai pra casa da menininha, a vida dessa família começa a ser retratada, né? E ela é retratada, é uma vida assim, totalmente imersa no capitalismo. Tudo são números, tudo é patrocinado. Então, desde o chinelo da mãe até a cortina do quarto do pai é patrocinado, menos a roupa do poeta. A roupa do poeta não é patrocinada. E todos na família têm um papel muito bem definido. Então, a mãe, ela trabalha dentro de casa. Isso me incomodou um pouco, né? Ela cuida da casa, cuida dos filhos, enfim. O pai, ele cuida da empresa, cuida do dinheiro. Ele é o responsável por pôr a comida dentro de casa. E os filhos são responsáveis por estudar. E é louco que a relação deles é tão sem lirismo, tão sem amor, parece, né? Que, por exemplo, se o pai vai pedir pra mãe fazer uma janta, ele encomenda uma janta pra mãe. Ele faz, tipo, uma encomenda, ao invés de pedir uma janta simplesmente, entendeu? É louco, assim. E essa família, esse pai, né? Ele é dono de uma empresa. E em certo momento do livro, o livro é curtinho, gente. Eu não posso falar muita coisa, senão eu vou dar spoilers. Mas em certo momento do livro, essa família, essa empresa começa a decair. Porque tá acontecendo uma crise. E os integrantes da família precisam apertar o cinto. É exatamente a expressão que o pai usa. Apertar o cinto. E ninguém sabia o que significava essa expressão, né? Então, as pessoas precisam apertar o cinto. Ou seja, parar de gastar tanto. E por conta disso, as relações familiares vão sendo destruídas aos poucos. Então, a relação familiar que eles tinham é baseada no dinheiro. É baseada em fazer a economia girar. Enfim, vai tudo se destruindo. E daí, no final do livro, ele tem uma solução, né? Pra esse problema na empresa. E a solução é incrível, gente. Eu não vou falar porque é spoiler. Mas é incrível, assim. E o livro, ele retrata uma sociedade... Eu não sei se eu posso dizer que é uma sociedade distópica. Mas eu acho que é uma sociedade distópica. Onde a vida é baseada no materialismo, no utilitarismo, na racionalidade. Não tem nada de lirismo. Não tem nada de poesia. Não tem essas coisas. O que eles veem na televisão é programas de ação de bolsas, de valores. Programas sobre economia. Jornais sobre economia. E o lema da sociedade é crescimento e prosperidade. Então, sempre baseado na economia. Tudo baseado na economia, nessa sociedade. Todas as relações também são relações de utilitarismo. Então, tudo tem que ter um final racional. Nada pode acontecer só por acontecer. Aí, eu vou ler uns trechinhos que eu separei do livro pra vocês também. Que... Pra retratar essa linguagem técnica, né? Então, tem uma parte que ele diz assim... Estou apaixonado, disse. Quanto? Perguntei. 70%. Então, eles medem o quanto apaixonado eles estão. Então, aproximei-me, exerci uns 13 ou 14 gramas de força sobre o seu ombro, investi no afeto que sentimos uma pela outra. Decidi tentar falar com uma das amigas da BB9,2, a N7468,1734, que tem um nome ainda mais pomposo, cheio de vírgulas e números decimais. Os nomes, gente, eram números, como vocês podem ver. BB9,2, sabe? Os nomes eram números. E tem uma parte que eu achei muito bonita, né? Quando o poeta, ele chega na casa, ele é colocado num quarto... Num quartinho que fica embaixo da escada. Aqueles quartinhos minúsculos, sem janela nem nada. E em certo ponto do livro, o poeta escreve uma metáfora. Que ele diz que ele tá vendo uma janela de frente pro mar, que é essa metáfora. Então, ele escreve um verso que significa pra ele uma janela com vista pro mar. E a menininha, né, que pediu pra comprar o poeta, ela vai entendendo aos poucos o que é essa janela com vista pro mar. Ela demora a entender, mas ela entende. E isso é muito bonito, que ela entende algo poético, o que não tá inserido na vida dela. E os poetas, os artistas nessa sociedade, são considerados inúteis, né? Eles têm um preconceito enorme contra poetas, eles só servem como pet mesmo. Como pessoas para fazer companhia pras pessoas que estão inseridas no sistema. Só que esse poeta inserido na vida dessas pessoas, né, na vida dos... Enfim, inserido na vida dessa família, vai começando a mudar ao ponto de vista dessa família. Principalmente da menininha, que é a pessoa que tá mais aberta pra receber os pensamentos do poeta. E o poeta, então, né, ele vai contaminando muito, entre aspas, né, gente, essa família com a poesia dele. Eu acho que um dos objetivos do autor foi mostrar o quão importante é a poesia na vida das pessoas. Ele mostra isso por sátiras, por ironias que ele coloca dentro do livro. E ele mostra a relação do ser humano com a arte, né? Ele, obviamente, extrapola um pouco, mas é o que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, a gente não para pra ver, pra contemplar uma arte. A gente só ignora, assim. E isso é muito péssimo, né, gente? Enfim, é um livro muito curtinho, que vale muito a pena ler. Ele tem, assim, 96 páginas, 95 páginas. Eu li em uma tarde, gente. E ele custa baratinho no Kindle. Quem não tem Kindle, dá pra ler no celular também. Então, recomendo todo mundo a ler esse livrinho, que me surpreendeu muito. Eu volto pra fechar o vlog depois. Gente, acho que eu não sei quanto deu esse vlog, quanto deu de tempo. Mas eu acho que eu vou finalizar ele por aqui. Eu acho que ele ficou curtinho. Mas, enfim, eu não tô lendo muito esses dias. Eu só tô trabalhando, fazendo as coisas do Alambique. Eu também não tô estudando esses dias, porque eu tô de férias na faculdade. Vocês viram eu plantar a plantinha. Eu já falei das minhas leituras. A única coisa diferente é que eu vou começar a fazer um diário de leitura desse livro aqui. Por quê? Porque é um livro de não-ficção. Eu queria, na verdade, fazer diário de leitura de todos os livros que eu leio. Todos que eu vou fazer vídeo aqui no canal. Só que eu não faço, porque, pra quem não sabe, minha ideia de diário de leitura, tá, gente? Eu vou lendo, leio um pouquinho, abro a câmera e falo pra vocês o que eu achei. Leio mais um pouquinho, abro a câmera e falo pra vocês o que eu achei. Só que daí, eu teria que falar até o final do livro pra vocês o que eu achei. Então, eu daria spoilers. E eu sei que a maioria das pessoas não gostam de spoilers. Então, eu faço livros de ficção no formato resenha. Mas, como esse daqui é um livro de não-ficção que eu tô lendo, Eu vou começar, vou gravar a primeira parte do diário de leitura agora. Depois que eu terminar esse vlog. E, enfim, mas vai demorar pra sair, tá, gente? Porque eu tô lendo, em média, 10 páginas por dia desse livro. Ele tem 400 e poucas páginas. Então, vai demorar, pelo menos, uns 40 dias pra sair, gente. Até eu editar e tudo mais, né? Então, vai demorar um pouquinho, mas vou fazer diário de leitura. E pretendo começar a fazer diário de leitura dos livros de não-ficção. O que vocês acham? E dos livros de ficção, eu deixo no formato de resenha mesmo. O que vocês acham? Comenta aí embaixo o que vocês acham. Bom, é isso que eu tinha pra falar. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Um beijo. E até o próximo vlog ou vídeo. E até o próximo vlog.